Oi, 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 Oi! Vai filhão! Humilhei, humilhei. E eu fui ensaboado. É o Bob. Já avisei que vai dar merda isso. Fica, fica safe. Não dá, não dá. O Low já era, o Low já era. Vambora. Cagão, sem exceção. É um time T rapaziada. Um Dois Três Minha nossa senhora Por que você não vai saber o fato Pouquinho nesse carro, hein, Júlio Botou pela, tá aqui Botou pela É, rapaziada, a Dandão tá aqui Realizando um, né, ô cara Pra quem me acompanha e sabe Bicho piruleta Você é retardado, por acaso É um doente mesmo Não, é um doente é tu, da mãe Entendeu? Embaixo de mim, embaixo de mim Na porta Ok Fora do show, porra Não, não, finaliza, não, não Porra, pelo amor Aqui, essa Lá embaixo, outro aqui, ó Aqui, aqui, ó Olha lá, olha lá Colou, gigou, gigou Ai, eu vou te botar o dedo do teu rápido Peraí, vem cá Olha o mago E a pira, tá criando ele, meu mano Ai, botei o dedo no rápido do GPI Ai, foi, foi Ninguém mata, é R$100,00. É de nada, é de nada. É de nada de você na direita, mano. Não sei se ele tá aí. Pule em mim, pule em mim, pule em mim. Ai, filhão! Eu tô cego! É de nada, vai! Eita, eita, que tarde. Não deu tempo. Eita, por favor. O que é isso? Vem, vem! Vai! Tem aqui! Vem! Abaí! Vem! 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 Oi, 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 oi! Ah, boa! Ah, boa! Ai, meu irmão, vem que é tua, ai! Que tomou, meu irmão! Que pô! Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo! Que que era o campeonato daí? Ah, entendi. Ele mesmo, cara. Boa tarde ou bom dia, não sei. Rapaziada, a live tá 1, o link tá aqui. E pelo menos aguentar e deixar um like é curto. Brinks, eita! Não chega em casa. Não fui, velho, eu acho, mano. Erratou, não, não. Toma, Tony! Toma, Tony! Vai, mamã, vai! Ah, cara! Ah! Fala do caderno! Fala do caderno! Tem o que a sala! Vem aqui, ó, vou estimar ele, ó. Aqui, ó! É pro Vírio, não vou, vem! Eu também de você! E eu tenho! Arré a mão da minha cara, arré! Arré! Arré a mão da minha cara, arré! 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 Garanda! F picture the fuck! Arré! Eita! Arré! Está à errada na árvore! Ai morreu! Animal! Burrão! E morreu. Menino, que velocidade é essa? Júlio, pare de caldo! Ai, você tem dor, hein, colega? Ai, pai, para! Vou colocar aqui, com uma gancholinha. Eita! Vai, leva a caixa, leva a caixa, vai, vai, vai! Leva a caixa! Leva, leva! Não vai, vai, mano, vai, vai! Leva, leva, leva! Não tem como, véi, vai explodir! Bora, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Fala, turma! E aí, seus boca de leite! Ô, Renan! Tá aí, Renanzão! Fala, meu querido... Alexandre! Ué, cadê o... Bora aqui, bora, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Ezequiel! Ô, Ezequiel! Como é que tu tá? Voltamos, Ezequiel! Obrigado pelo compartilhamento! Salve, Yuri! Ô, boca de leite! Tu ganhou uma camisa no sorteio, correto? Correto? Hein? Tu ganhou ou não ganhou? Mano um salve pra mecânica Power de Guido! Ai, Power de Guido! Ó, ó! E aí, Jefferson? Correto! Meu querido, é o seguinte, ó! Eu fui mandar uma camiseta, o Fred deu 100 conto! Aí, abortamos! Ô, me manda o teu pix, que eu vou te mandar o cinta da camisa, ou se tu quiser, aí tu paga o frete, senão não tem como, tá ligado? Te peço até desculpa, tá, Renanzão? Mas se tu quiser, já manda um pix aqui pra mim que eu te faço agora! Já come uma ripa minha também, já dá uma mamada! É que não dá! É que agora na camiseta vai ser assim, o cara tem que pagar o frete ou eu mando o pix, senão não tem como, Renan! O Brasil não ajuda o cara, irmão! O Brasil não ajuda o cara, rapaziada, tá ligado? Não dá, irmão, não dá! Tá ligado? Os caras não querem ajudar nós, rapaziada! Imagina pagar 100 contos no frete de uma camisa, cara! Opa! Fala, rapael! Bora, rapael! Não, Renan Não, 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 não O Renan, o Renan O bagulho é o bagulho O bagulho é o bagulho Não, o bagulho é o bagulho Só um pouquinho, rapaziada Me perdi aqui no bagulho Valeu, Rafa Rafa, manda pra mim aí, Rafa O Rafa já chegou Rafa, seguinte, ó Vou meter o dedo no teu toba Quer dizer, na tua roda, tá Se tu ganhar aqui, Rafa Se cair aqui, eu pago A tua número da ripa lá Bora, que aí começou Nas lives, você, eu É o vivo, não, gravado lá do quarto da tua mãe Brinks, vamos Vamos, Rafa, duas vezes, diz dois, número de zero a dez Aí Mano, fico contente, perdi que dando a motoca Eu já Adiei três meses esse sonho, por enquanto Vou me condenando com a minha Mas é massa a motinha Fez erdinha assim, cara Dez Então bora com o deapito Bora, bora, bora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Bora Manda, vai Eita Mais uma chance, Rafa Fala, fala Ô, chuchu Obrigado pelo compartilhamento É ele Chuchu Não grita, foi mal, rapaziada Não grita, não grita Diz mais um aí Diz mais um, diz mais um Diz mais um numa vez Cinco, bora Vamos lá, Rafa Boca de Leite Um, dois, três, quatro, cinco Bora, Rafa É Ainda não grita Ai, Rafa Foi por pouco Valeu, hein, Rafa Obrigado por ajudar o Nandão, tá Tamo junto Obrigado pelas 590 estrelas Tu é pica Tu é pica de Jaguatirica Não vi, não vi, não vi, não vi Ou eu vi Só um pouquinho, rapaziada Só um pouquinho, tá Só um pouquinho Só um pouquinho Obrigado, hein, Rafa Obrigado, hein, meu querido Só um pouquinho, rapaziada Um segundo Peço desculpa aí Fala, Paulo, meu querido Bora, rapaziada É gravado? Não Ao vivo Fala, Léo Boa, Léo Ah, vou botar a rifa aqui Boa, obrigado, Léo Obrigado por dizer A reclamação Eu vou fixar daqui Dá três meses De apoiador Na faixa Pro cara Que ganhou a camisa Não tem como eu dar o apoiador Pra ele Ah Ô, Renan Ô, Renan Valeu, Yuri Valeu Ô, Renan Tá aí, Renan Tá aí? Renan Ô, Cezinha Obrigado pelo compartilhamento Cezinha Tamo junto Tá aí, Renan Obrigado, hein, Cezinha Obrigado, Yuri Obrigado pelos compartilhamentos Aí, rapaziada Saudades É nóis, Cezinha Um beijo na ponta Tua chibata aí Muxa Ô, Renan Digita a exclamação Rifa Vai lá Escolhe um número Da Rifa Pra te compra Como se tu fosse comprar E daí vai ter o Vai ter Bota a forma de pagamento Copia e cola E manda pra mim no zap Que eu vou pagar pra ti A Rifa Vai, vai que tu ganha Esse play aí Vai que tu ganha Esse play, vai Bora, bora Bora, rapaziada Obrigado, hein, Rafa Muito obrigado, hein, Rafa Obrigado aí Pelas 590 zelinhas A exclamação Rifa Obrigado, hein, Rafa De coração mesmo, mano Sim, foi gravada amanhã Só deu uma mamada, Luan Se deu uma mamada Eu te amo Boa Boa, boa Espero que esteja tudo bem Com o Sazinha Espero que esteja tudo bem Contigo aí, Sazinha Não, é o mínimo, né, cara É o mínimo que eu tenho Que fazer pro Renan É o mínimo Mas tem gente Que vai preferir Ganhar o segundo prêmio, né, rapaziada Eu sei disso Ó, mamando Bora Ó, boqui Deixa eu fazer a queda Que eu explico No lobby eu explico O objetivo principal É eliminar todos os inimigos Atacar Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Rapaziada Rapaziada Salve, Lário O bagulho da Rifa é o seguinte, rapaziada Opa Ué O bagulho da Rifa é o seguinte, rapaziada Tu paga 15 conto na Rifa E tu escolhe, né, rapaziada Um play ou 3 e-mail no Pix Um play 5, né Original Essa arma tem record Meu Deus, um indivíduo Entendeu? Play 5 Original, né Ou 3 e-mail no Pix Spread grátis pra todo o Brasil E o segundo prêmio é uma mamada Mamando Tem gente que vai ganhar E vai ganhar o segundo prêmio Eu sei Imagina Imagina ganhar uma mamada no Nandão É novo, sim Novo Lacrado Com garantia Com garantia e tudo Com garantia e tudo Da loja, sim Entendeu? 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 Novito O play chega terça-feira Eu vou fazer os meus stories Vou abrir ele aqui na live Né, pra mostrar E pá Aquela coisa toda Aquela coisa Aquela coisa Lanca Aquele tendel Aquele dedado Aquela dedada Pode jogar para duas mamadas Sim, o cara vai ganhar E vai falar Não, Nandão Eu quero Eu quero a mamada Ah, isso eu sei, né Bora, rapaziada Dendo like Dendo compartilhamento Bom domingo a todos Hoje a live de tarde é mais curta Né, não ia nem fazer Mas aí Ia dar uma banda de motoca Né, mas nem só de moto Vive homem Tem muito que trabalhar, né Ontem eu fiz a média E quando que eu sortei Quando terminar todos os números Mas eu acredito Pelo mandar Da carruagem Que vai Né, pelo andar Do berrante O Alexandre, né Pelo andar do berrante Eu acredito Que vai demorar um mês Porque nem chegou O play Eu nem fiz ainda As impulsões No Instagram Tipo assim Eu nem comecei O trabalho de verdade Assim, sabe E Nem postei nos grupos Ainda E já vendeu 17% da rifa Claro, eu acredito Que daqui pra vem Vai dar uma diminuída Agora Mas eu acho que Em um mês Acho que eu vendo Na moralzinha mesmo Em um mês A rifa vai embora O mês é rapidão, né Ah, não A apresentação da mamada Não, não, não Não dá, não dá, né A apresentação da mamada Eu desperti, né, Alex Alex Aquele que deu Topa com durex Pananã É, até antes Quando vê, né Mas eu boto aí Isso aí E Outra coisa Cara Cara Eu tô Me esquecendo Do que eu vou falar Aí Nós já estamos Com um projetinho Pra se impulsar Depois também Então os projetinhos Começamos os projetinhos Ah, vocês ajudam Nandão, né Rapaziada Bah, mano É que o cara Ganhar um play 5 Imagina, cara Tô pagar 15 pila E ganhar um play É foda, cara Nossa Não quer outro Salve, salve Álvaro Tem que ser Ter uma Não, não, não Não Agora eu vi o cara Na janela, né Humiliante Nossa Deu mostravado Aqui Deu mostravado Ah, rapaziada E é um bagulho Um bagulho certo Assim, né Sabe É um bagulho É um bagulho quente, né E não, não Né O cara vai fazer Um outro bagulho E vai sujar Aí O cara Só um pouquinho Tá, rapaziada Um segundo aí Não É felicidade, né, mano E detalhe, né Rapaziada A gente tá falando De 600 De 700 números, né Tá ligado 700 números Não é um bagulho Assim que Se tu vai comprar Porra Vou comprar aqui Vou pagar 10 pila 15 pila Num número E é tu contra Sei lá Eu Tu contra 5 mil pessoas Tá ligado É 700 pessoas, cara Não Né Sacou É mais real, né, rapaziada É mais É mais tranquilo, né Salve, Otávio Nando Ah, mano Eu tenho que botar aqui Mas é muita mão pra mim É muita mão Eu jogo Só quando eu trocar a mesa Botar A minha mesa tem que ser mais alta Quando eu trocar a mesa Eu vou Aí eu vou meter bala Só se eu botar uma câmera Assim Que venha Que venha por trás Assim De dar Por trás, né 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 Se tu cada um Comprar um, né Mas tô me entendendo A situação, né Esse é o cara ali, mano O alvo da caçada já era Rapaziada Se, se, olha Eu vou, eu vou Ó, vamos, vamos lá Vamos lá Se der tudo certo Nessa do play Que vai dar O próximo Eu quero fazer de um controle Dois controle Eu quero fazer O ganhador pode escolher Dois controle Entendeu? Pode escolher um dos dois controle Ou do play Ou do Xbox, né Play 5 O Xbox Zone Entendeu? Ou o dinheiro no Pix Vai ser 200 Vai ser 200 Número A 5 reais Vai ser 200 Número A 5 reais E depois Eu queria fazer De um De um De um PC Gamer E daí Depois de um PC Gamer A gente tá fechando Uma parceria Que se tudo der certo Vai ter PC Gamer também Se der tudo no play A gente vai começar Uma caminhada aí Vai ter PC Gamer Vai ter Tendel Vai ter Dada e Gritaria Tá? Só pra avisar Deixa bem Salve Felipe E PPS O STG Tá as duas aqui, né Chegando Tic 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 Number É louco meu, tem louco irmão, tem louco da cabeça Porque isso aqui, tudo que eu tô fazendo é teste né rapaziada, tudo isso aqui é teste, tá ligado esse bagulho aí Entendeu? Tudo isso aqui é teste né Não, qualquer um, qualquer um Qualquer um É qualquer um né Qualquer um pode participar, só digitar a exclamação aí pra comprar o número, boa sorte E dar uma mamada no Nandau Uma mamada, dar uma mamada, pelo menos uma pegadinha, uma pegadinha, uma pegadinha na jiromba O que vocês acham? Eu vejo tudo E a motocicleta curtiu, é qual? Uma CB500? Não, uma CB1000 Vou te mostrar a jaqueta que eu ganhei de um amigo meu ali, fui lá buscar agora, se terminar essa play vou pegar a jaqueta lá A jaqueta que eu ganhei de um amigo meu que eu vendi, olha, olha, olha como é que é o bagulho, olha como é que é o bagulho Vou mostrar um bagulho pra vocês aqui Nossa, que rasgado Deixa eu terminar a play aqui, vou contar um bagulho pra vocês, tá? Boa Meu Deus do céu Meu, meu querido Eu Ai, cara Ai, cara, olha a sorte do cara, mano, qual a sorte? Meu Deus do céu, cara, eu nem tava na tela do cara Qual a sorte do cara me acertar? Um... Cara, que, hein? Mano, que... Ai, cara, eu nem vou falar nada Tá, eu nem vou falar nada Rapaziada, enfim, vou contar o que aconteceu O que aconteceu? STG Há cinco anos atrás, quando eu vendi a minha moto, eu tinha... Olha como a coisa, o bagulho é Olha como o bagulho... Olha como o bagulho é Há cinco anos atrás, quando eu vendi a minha moto, tá? Olha como é que é o troço Eu tinha uma... Eu recente tinha comprado uma jaqueta brava da Alpine Start Quem anda de moto sabe aí que a Alpine Start é a jaqueta mais pica que tem Entendeu? A Alpine Start é a marca Eu recente tinha comprado uma jaqueta Aí como eu tinha começado a fazer live, né? E eu tava precisando de dinheiro Daí pro cara que me comprou a moto, eu fui lá e vendi a jaqueta O Alpine Start é usado uma vez a jaqueta, porque daí apertado, tem dinheiro Falei, é o Freitas o nome dele Freitas, hã... Vou te vender a jaqueta Nossa, eu vendi bem barato, assim, comparado a uma nova, né? Porque precisava do dinheiro, tava fudido E agora ele viu o Stories Daí ele vendeu a moto já, eu já tinha transmitido a moto pra ele, sei lá, quanto a Nantes Ah, e toda aquela coisa E daí ele viu os stories ali e falou, Nandão Hã... Lembra aquela jaqueta que tu me vendeu? E eu falei, sim E daí eu vendi meio que pra ele, sabe? Ele, cara, eu usei ela uma vez, ela tá aqui em casa Vem aqui, pega que eu vou te dar Tá ligado? Fui lá, goi, eu e a Janda de manhã na academia Agora fui na academia, ele falou, Nandão, passa aqui, pega a jaqueta E eu vou mostrar a jaqueta pra vocês A jaqueta braba É que eu não tinha jaqueta mais pra andar de moto, né? Ah, que felicidade, cara Na moral, mano Mano, aquele cara não vai sair de lá e não vai deixar eu passar E dê no like, rapaziada Quem não deixar o like aqui é corno Corno e calma, pronto, falei Pode ver como é que é o bagulho, né? Vou mostrar aqui Quanto custa uma? Ah, uns mil e meio Um K e meio custa Um K É caro Mil reais no Marqueta E eu agora não podia comprar, né? Corno sim, calma, não Bem da hora que eu chego perto do cara pula É caro Uh É E aí Vamos lá. 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 Eu vou ter que meter uma motinha de trilho de novo. Não é possível. Nem que eu meto uma motinha mais barata. Vamos lá. 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 Eu não entendi, né? Caio. Duas cartas seguidas. Aham. Boa tarde, Evandro. E aí, Boca de Veludo. Rapaziada, deu no like, hein? Quem não deixar o like é corno. Brinks. ó o trago tá aqui ó escutei no mato aqui não é possível é que o olho de mato aí e ainda tem cinco olho aberto um momento de atenção cara rotei a coisa rapaziada exclamação notify para quem não segue a gente aí rapaziada só dá uma exclamação notify é mais fácil que olha tô bem cara tô na safe tem gás chegando vai vir um vai subir um cara por aqui vai vir o daqui do gás vai ser um cara daquela casa lá e não sair estão tudo aqui para baixo aí eu já vou já vou me posicionar para cá né para não morrer tomar dali e deve ter um dentro daquela daquela casinha aqui ó aqui e um para baixo na direita certeza deve ter um cara aqui embaixo de mim ó certeza eu vou esperar no gás que o outro vai sair da casinha e esse aqui vai se movimentar tá aí é do de mastira não e ai e aí e aí e aí e aí e aí e aí ai mano tá aqui ai meu juiz vai já e tá no meio do marco eu não vi o cara mano não tem que morrer morre ai cara meu não jogou bem mano jogou bem Jogou bem, jogou bem, jogou bem Meu Deus, o cara do Macobra Como é que eu não enxerguei o cara? Eu falei ainda Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Bora Mas aquele eu não tinha, não, não, cara Não, 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 o cara mereceu O cara mereceu Opa Ô, Rodrigão, obrigado pelo compartilhamento Boa Ô, Mário, 200 Boa, bora, bora Não deu vitória, né, Mário Puta que pariu Ô, William, obrigado pelo compartilhamento É nóis, William É nóis Valeu, Douglas Obrigado pelo compartilhamento Vale, foi foda, rapaziada Não, não, não Ô, Gustavo Obrigado pelo compartilhamento Obrigado, Mário Obrigado pelas 200 de selo, meu querido Tamo junto, Mário Aquele que, né, te bombeou Tá aí do armário O cara me atolou Rapaziada, eu não like Não deixar o like é corno Valeu, hein, rapaziada Obrigado todo mundo que tá assistindo Vou pegar a jaqueta pra vocês verem Opa Opa O que que eu vi aqui Ô, Mário Boa Vamos rodar essa rota, Mário Mário, vamos rolar Que Mário Aquele que te bombeou Isso Ô, Mário Diz o número de 1 a 10 aí Diz, diz Vou pegar a jaqueta Opa Ô, Carol Obrigado Obrigado pelas 10 de selo Salve Obrigado, hein, Carol Três Bora, Mário Boa sorte Vamos lá Um, dois, três Bora, Mário Que Mário Aquele que me liberou o bidó É do armário Opa Opa Quase Bora Aqui, ó Vou mostrar a jaqueta Obrigado, hein, Mário Obrigado pelo apoio, tá Um beijo nessa tua chibata Que não serve pra nada Brinks Aqui, ó, rapaziada A brava Ó Tá tudo amassado Porque, olha Chega a tá embolado ali, ó Chega a tá embolorado o bagulho Aí, ó Ó o atrás aí, ó A brava Você quer que eu não... Vou botar, vou botar Vou botar Pudou, vocês vão não dar Ô, Mário Mais 100 Bora Vamos, Mário Ah, não vai dar Vá, olha só Vou botar Só um pouquinho Aí Aí só Barra Ah, olha Ah, convidou com a moda o Nandão? Ah 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 Ô, Mário Mais 100 Vamos, Mário Obrigado Opa Ô, João Obrigado pelo compartilhamento Obrigado, hein, Mário O Mário mandou mais quantas? O Mário mandou 200 Mais 50 Tu tem direito Tu tem direito de botar o dentro da tua roda, Mário Brinks Valeu, Mário Obrigado pelo apoio, hein O Máriozão mandou 450 selos Ô, pica de grilo Obrigado, hein, Mário Obrigado pelo apoio Mais uns meses de academia Já vai conseguir vestir da jaqueta Eita Ô, Fabrício Sim Salve, Fabricião Obrigado Pra ti também, meu querido Obrigado, Fabrício Um beijo na tua chibata murcha aí Tamo junto Obrigado, Fabrício Obrigado Ô, Mário Pica de grilo Ô, Mário Eu acho que não é por 50 selos Que eu vou deixar de botar o dentro da tua roda, né Hein Não é por causa de 50 selos Que eu vou deixar de botar o dentro da tua roda, né Diz um número aí, Mário Diz um número de 1 a 10 aí Pra não enfiar o dedo Vai E aí, Dan Fala comigo, Dan Salve, rapaziada Está chegando sempre depois do fim Boa, boa, Marcelo Ô, Sandro Dez Boa É Tu viu? Vá, moto Tu viu? Tu viu? Chegou a combinar com a moto Tu viu? Puta que pariu Não, não, não Primeiro entretenimento aqui Primeiro entretenimento Pera aí Manda, Mário Manda, manda Fala, Mário Diz, diz Não vai ser por causa de 50 selos aqui Eu não vou botar o dedo em ti Na tua roda Vai, Mário Mário Fala comigo, ó Fala comigo, Mário Diz aí Opa Que isso O que foi aqui? Boa 500 Mais 500 Vamos Vamos Não Rodamos agora, Mário Rodamos agora Vou fazer o seguinte, ó Tu tem direito de Tu mandou ali Tu tem direito de Três rodadas Três rodadas Eu vou enfiar o dedo na tua roda agora Duas vezes E depois numa Vai Diz aí Diz aí, então Diz aí Diz aí Diz aí, Mário 5 Eita Tira as calças Que eu não Não faço nada Vai, Mário 1, 2, 3, 4, 5 Boa, Mário Sai Sai Aê Boa Quase, Mário Vai, Mário Diz aí Mais um Diz mais um Aí, Mário Bora Diz mais um Aí, Mário Fala Fala Fala, John Fala, John Obrigado, hein Obrigado, hein Fabrício Obrigado pelas 100 estrelas Bom domingo pra ti também, meu querido Deus te abençoe, meu parceiro Vai, Mário Vai Vai, Mário Mais uma, Mário Dá uma mamada aqui, Marcelo Salve, Flávio Não que eu esteja torcendo contra Jamais, né Bora Fala, Mário Fica de grilo Rapaziada, deixa eu ver como é que tá a rifinha aqui Meu Deus Rapaziada, o bagulho não para O bagulho não para 120 Exclamação rifa aí Bora Dois Bora, Mário Boa sorte, meu parceiro Vamos Um, dois Bora, Mário Agora o Mário me atolou Ai Ai Quase, Mário Que tu me atola Mas não foi Valeu, hein, Mário Obrigado, irmão Obrigado pelas Estrelinhas, tá Só esperar aqui Mais uma Só esperar mais uma Play aqui Eu vou botar o dentro da tua obra de novo Fala, não Tudo certo, hein Fiz um serviço que era pra dois dias Eu sou louco pra serviço, né, cara Fiz um dia só E hoje tô de folga Tô aqui no TAC Tô olhando as corridas no TAC aqui Cadê a solar e tudo mais aí Tô aqui em cima Na parte de cima Perto dos banheiros Daquela última curva Não sei pra dar as capotagens Perto do banheiro Aqui da copinha de cima, tá Bora, meu querido Tamo junto Opa O Mário É Mais 100 Nossa Vamos Tá, tá Obrigado, hein, Mário Vamos jogar playzinho Depois eu Eu rodo a tua roda aqui Vou jogar também E acompanhar a live Tamo junto, Fernando Podia pegar a minha chibata aqui Obrigado, Mário Ó, Mário Obrigado pelo apoio, tá Obrigado, rapaziada De coração aí O apoio de todos vocês Tá bom É nóis, seus Pica de grilo Obrigado pelo apoio De coração mesmo Vamos que vamos Deliquidil E aí, João Fala comigo, Felipe E aí E aí Ô, ô, ô Como é que vocês estão, rapaziada Tudo na paz Cai aqui em pique Vamos Volte aí, hard Ah, é político Obrigado, rapaziada Obrigado Todo mundo Que tá acompanhando Aí, tá Obrigado Todo mundo Que tá ajudando Andando na rifa, tá Tamo junto Seus Boca de leite Tem algum aparelho esquisito por perto Tenta encontrar Tem algum aparelho esquisito por perto Tenta encontrar Não, não quero encontrar nada PPSH Opa Tem um dispositivo misterioso Não, não quero Não quero Não quero achar nada Ó, pingou Tá no mesmo andar que eu aqui Tá aqui embaixo, rapaziada Tá aqui na minha frente Ué Inimigo entrando na área Ai, ai, ai O cara tem que tá com uma arma boa, né Isso, ele não ruxa, né Bora Ele vai te matar E aí, Gabriel Opa Qualquer meu loadout Boa Obrigado, hein Turma Obrigado pelo apoio, hein Vamos que vamos É duro, é duro Não vem chorar Ué, tá achando o que? Puta que pariu Eu vou sair daqui, não aguento mais esse barulho aqui no meu ouvido Na moral mesmo, vou largar daqui Cara, eu não aguento mais esse barulho aqui no jogo Na moralzinha mesmo Vai, eu não aguento mais esse barulho aí E aí, Gabriel Vai, chato, né rapaziada Puta que pariu, irmão Rapaziada, eu acho que ele tinha que tirar Opa Mano, ele tinha que tirar a stun do jogo, né rapaziada Eu acho que não tem necessidade de ter a stun no jogo Na moral mesmo A stun é muito roubada, rapaziada Não tem como não, mano Não precisa disso, saca? Se ele tirasse a stun O jogo ia ser muito mais competitivo, cara É que a stun é foda, cara Tem que tirar a stun, um tronete mortal Soldado inimigo por perto Não, boludo não, não sou boludo não, cara Tô de gosto, né Fala, Diegão O barra, Diegão Nem o Silvio Santos é meu apoiador Mas o Silvio Santos tá duro, é, Diegão Ô, Diegão Já meteu uma ripa do Nandão, não? Hein? Marroi Não, 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 não Mas Vou ter que dar uma colada nessa Nesse teu rabo aí Pra ficar te fazendo O que que tu acha? Ah, manda aí, aí É foda, cara Que como, hein? Vank sem combustível Voltando pra reabastecer Marroi Marroi Ah, tô brincando, tá, Diegão Zueiro, hein Voltando inimigo por perto O inimigo ainda tá vivo Repito, ainda vivo Como faz falta um vant, né, rapaziada Ah, cabobano Mandando inimigo T потому que De одном letters Matem Uma Eita! Tem um cara lá, né? Hummm... Você está no top 50. E a motoca? Bombando, né? Rapaziada! Dedo no like, hein? Quem não deixar o like é corno e calvo. Rapaziada! Quem tem jeito de fazer o... Coragem de fazer o penteado calvão de cria. Imagina tu, Diego. Com um penteado calvão de cria. Qualquer coisa mais linda. Com um penteado calvio. Ah, mas vai rolar a perfeição aqui então. Ai, olha. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, irmão. É um bagulho assim que me deixa chateado, tá ligado? Eu fico bolado com essas coisas aí. Ai, ai, ai. Bolado. Doze kills, um monte de gente lá. Inibidor, radar inimigo detectado na sua área. Bante inimigo ativo. Olha, eu fiz a play. Oi, Felipe. Dá uma pegada minha chibata aqui. Já mamou hoje, Felipão? Qual é que é? Deixando a zona segura. Entrega uma surpresa, porra. Não, cara. Não, cara. Abraço, Railson. Abraço de Portugal, meu querido. Como é que tu tá, Railson? Tudo na paz? É nóis, meu irmão. Obrigado pela audiência aí, meu parceiro. O gás está chegando. O gás está chegando. Nenhuma live. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Obrigado. Um. Carma toa. Está me vendo, viu? Bem na hora que a arma toa deu vante inimigo avançado no céu. Ó lá, ó. Viu o que que eu falei? Ha ha. Vocês viram o que que eu falei? Vante inimigo ativo. Ia morrer se a gente tivesse ido. Ui, que susto fica. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. E aí, Raimundo? Rapaziada, já vou olhar, tá? As coisas aí. Mata-lo. Mata-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara vai ficar no mesmo lugar ali. Meu filho, na bala. Na bala não dá. Na bala não dá. Não grita. Opa. Não. Ataque aérea de precisão inimigo. Cuidado. Tá, não. Tá de sacanagem, né? Não, tá de sacanagem. Olha. Ai, cara. Tem coisa assim que eu fico abismado com a situação. Tchau, tchau. 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 Carlos Carlos Carlos. vou ler a mensagem do Carlos tá vamos lá vou parar aqui Carlos tu chora muito igual o teu irmão por isso você não participa de campeonato eu não queria um momento de desumildade hoje hoje é domingo cara eu não queria um momento de desumildade hoje Carlos eu não queria 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 eu queria ficar em paz hoje eu queria ficar em paz mas o cara tá pedindo mas o cara tá pedindo chuchu o cara tá pedindo eu não vem ai ai não não que ai eu não queria eu não queria cara ah 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 não queria Rapaziada Eu não sei, tá, rapaziada Rapaziada, vamos lá, tá Agora o Carlos falou isso aí, eu não queria Interpolemizar, mas eu não sei, eu vou perguntar Os campeonatos ultimamente Que teve, esse aí dos Agers É Agers que fala De aquele campeonato presencial Quanto que é a premiação daquele bagulho, eu não queria Eu não queria, quanto que é Quanto que é a premiação do campeonato daquele ali Quanto que é a premiação, rapaziada Eu não sei Não tô me ironizando O presencial, eu vi que era Mas os outros, quanto que é Quanto que é Hein, quanto que é Manda ele, não, não Mandar tomar no cu não, com todo respeito Só tem cinco Acaba com isso Tá, quanto 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 Não, não Falando sério Não, tô aqui falando Um papo sério aqui Tá ligado Um papo Ah, você me vem com mamada, cara Quanto é que é Ah, tô falando sério Ó, cara Na moral mesmo Que 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 comunidade tóxica Que eu fiz no meu chat Tá louco, cara O cara vai O cara vai Fazer um papo sério Aqui, cabeça Aqui E daí Tá louco Cês tão foda Mano, na moral Cara, pra mim ganhar Eu tenho que pegar o raio ali Uns dois de capa Dividir em quatro Inimigo entrando na área Ai, tô mesmo Ainda aipado um Outro Que já tenho aí Marcando nova Segura Só tinha cinco Ai, carninha Não, e o outro não atira nele Doze mil Dividido em três Isso, morre Isso Isso Agora tu morre pro outro Ai, boa Isso aí, meu parceiro Isso aí O saco do raio Pra matar o cara lá embaixo Ó Tem que tomar no bidol mesmo Bora Então tá Vamos lá Não vou Não vou entrar nesse assunto Não, não vou entrar nesse assunto Hoje eu não Eu não quero o César Bora lá Bora lá Boa, meu querido Mário Obrigado, Mário Que isso, Mário Eu te agradeço, Mário Eu te agradeço Eu te agradeço, Mário Um brabo Ai, o Marlon Obrigado, Marlon Obrigado pelo compartilhamento Felipe Costa Obrigado, Felipe Costa Obrigado pelo compartilhamento Ah Um Denis Obrigado Obrigado, Denis Obrigado pelo compartilhamento Mário Ô, Mário Tu tem direito de rodar mais duas vezes a roleta, Mário Fala comigo, Mário Diz aí Diz aí, Mário Diz aí Hein Hein Fala, Mário Fala comigo Fala comigo, Mário Fala comigo Mário E outra coisa Pra dizer como campeonato Ó, agora vou dizer um bagulho aqui Que o Felipe sempre falou E eu vou defender Campeonato não dá visibilidade, né Porque os caras que ganharam Os caras que foram bem no campeonato E tu ir lá na live deles Tem Não mudou em nada Os caras não tão pegando mil pessoas Os caras não tão pegando Os caras não tão pegando mil Ah, mas agora Eu ganhei o campeonato A minha live saiu de tanto pra tanto Não Um não mudou nada Entendeu? Dá Dá uns hypezinhos no dia ali Depois já era Fala, Mário Fala pro Nandão Fala Obrigado, Mário Obrigado pelas estrelinhas, cara Eu te agradeço aí Fala, Mário Bá Bora, Jones Bá É, não Isso aí é o É o Facebook, né Daí eu Aí tem que ligar pros Lutenberg Lá e, né Fala, Ebinho Daí eu não mando nada, rapaziada Né Obrigado, Ebinho Oi, Ebinho Obrigado, Ebinho Obrigado pelas 25 Tamo junto, Ebinho Dê no like, rapaziada Salve, Matheus Oi, Johnny Esses intervalos que tu vê Quando eu morro Ou quando vai pro Lá Sou eu que passo Mas não é eu que escolho a quantidade Eu só escolho o tempo 30 segundos Esses outros que dá É o Facebook, né Fala comigo Fala comigo Cadê o Mário O Mário saiu? Mário Cadê você, meu bebelão Nando Tá ganhando uns 6 carros Sobre propaganda É bicharia, Johnny É bicharia O cara ganhar muito dinheiro Com propaganda Boca de lei Tu tem que pegar umas Tu tem que tá com Sei lá 5 mil pessoas na live Aí tu lava a barra mesmo Nando Pega de leve Ai, pega aqui E a Ripa está bombando Não grita Não grita Vamos que vamos, rapaziada O Mário Cadê o Mário? Foi bombear o Dante Ais do Armário Puta que pariu Bora, rapaziada Não tá aí o mar? Não tá aí? Tá, então tá Bora Opa Que isso? O Felipe É? 145 selas? Boa Você acha bonito ser feio? Olha, Filipão Eu não acho bonito ser feio, né? Mas Né? A tua mãe diz que Né? Que eu sou o mais bonito do mundo Então Né? O que que tu acha? Tu tem que falar com ela, né? Obrigado, hein, Filipão Obrigado aí pelas estrelinhas, tá? E... Desculpa A brincadeira, tá? Desculpa a brincadeira Bugou a tela, Chuchu? Como assim? Bugou não? Tá aqui? Que tela? Ô, ô, Fernando Olha a Jane Não, a Jane A gente sabe que é brincadeira Tá travando Tá travado na roleta? Não, não tá não, cara Tá normal aqui Ô, Fernanda Ô, Felipe Se tu mandar mais cem estrelinhas Tu tem direito De eu dar um dedado na tua roda Quer dizer De tu gerar a roleta, tá? Valeu, hein? Valeu Obrigado, o Webinho Obrigado pelas 25 Filipão Pelas 145 Vamos que vamos, hein, rapaziada Vamos que vamos Dando o link dele Gostou da barba? Eu vejo tudo Boas-vindas ao time Mais charmoso nele É a barba Viu, gostou? Gostou da barbinha do pai aqui? Estilosa, né? Quero rodar a roleta Bora, Binho Só, né? 250 selos Ou virar apoiador Que tu já é, né? Não sei se tu virou agora Tu já era Mas Assim que notificar Eu boto o dedo na tua roda Opa, querendo a roleta Isso, rapaziada Disclamação, rifa E quem quiser ajudar o Nandão, tá? Aí fiz um PS5 Já estamos com mais de 15% 15% do Né? 15 reais E já estamos com mais de 15% Das rifas Vendidas Em menos de Em 3 dias Eita, mano Um do céu Que louco, homem Não, não precisa ter Ó, isso aí que eu não posso fazer Eu não precisava ter ido ali Não precisa ter repicado nele, né? Não Não precisa ter repicado nele, né? Não precisa ter repicado nele, né? E aí E aí Ah, coitadinho, mano, devia ter matado, né, meu querido, não matou porque eu não quis. Valeu, Nicolas, tamo junto, hein, obrigado pelas palavras, só falta pagar agora, né, brinco, opa, um lodaltzina, não gosto, né, não gosto demais, né, obrigado, hein, rapaziada, isso aí é graças a vocês, né, tem a graça a vocês, tamo junto, eu, cu de perto, cu de aberto, se não fosse vocês, nada seria possível, né. Isso aí é graças a vocês, né, rapaziada, a moralzinha que vocês me deram aí que, que vocês me deram, não, né, que vocês me dão aí diariamente, tamo junto, muito obrigado a todos aí, vou dar uma volta da minha garopa, ai, vou passar em todos os buracos, assim, pra ela ir picando, o que que tu acha? Ah, ele tá de... Não, eu não tô de nada, cara, é que eu vi tu com a tua skin branca aí, meu querido, Ah, ele tá de... Tá do que? Eu não tô de nada não, parceiro. E aí E aí E aí Eu tô com um lado, né? Ô, rapaziada, eu tô vendo aqui agora Uma... Uma... STG e PPSH Se quiser saber o loadout, exclamação PPSH Exclamação STG Mas eu tô vendo aqui, não tá fácil de matar o Nandão mesmo, né? Puta que pariu, cara Isso Sim, alerta, mas eu não tô... Eu achei... Ah, ele quis dizer... Tá de alerta, porque quando ele... Parece que eu olhei bem na hora, né? Tá virado num tarado Bora Rapaziada Dá uma pegada na chibata Tem um frio Deu no like, hein? Tenho arquivos detalhados Tenho arquivos detalhados Ah, agora eu vou pra cá, mano Puta, viajei, cara Certo, tá no buraco aqui Ai, tá de turco Ai, tá de turco Bunch sem combustível Voltando pra reabastecer Bunch sem combustível Voltando pra reabastecer Acho que... Como? Tá de turco Ah, tá de turco Ô, Fernando Eu vi que tu mandou Dois serinhas ali, tá? Só esperar que no intervalo Ela aparece, tá, meu querido? No intervalo Ela notifica, beleza? Pra ti não ficar baixo Será que não foi? Será que foi? Tá? Fica tranquilo Vai que tu pensa Bah, minhas estrelas Não tão indo, sabe? Só pra... Bunch inimigo ativo Eu vejo tudo Bunch iniciando o voo Formação é CG Bunch sem combustível Voltando pra reabastecer Ai, ai, ai Ai, meu Deus Cora Ai, meu Deus O cara tá ali No meio do nada Fiz nada Meu Deus Vou lá pegar meu loot Nando Indica uma loja Pra mim comprar controle Mercado livre Mercado livre, meu parceiro Depende do controle que tu quiser Salve, Gabriel No meio do nada Nossa É o Bob Lee É o Bob Lee ali É o Bob Lee Swagger Da Deep Web Que não quer matar ninguém Qual controle que eu uso? Elite 2 Que papo é esse, Kelly? Que papo é esse, Kelly? Ué, essa Kelly aí Que é linguiça, né? Que isso Agora fui dizer elegante, né? E aí Bah, viajei agora Ai, cara Sorry, Daniel Fiquei pesado agora, né? Rapaziada Ai, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, meu querido Bah, foi mal, hein? Ah, tu tá usando nick de mulher Que aí é homem É safado Sem vergonha Não vale nada, né? Pode ir Ah, dê no like Dê no like Dê no like Como é que é? Tá suave, meu mano Brinquei com você E você de brincou de volta Você não apela com brincadeira não, né? Como assim? Não entendi Me explica de novo, não apela? Não, tipo, xingar? Qual é que é? Não entendi, não entendi Não sei se vai ter alguma tesadinha do Enem aqui Já deu GG, não Não deu como vai a Dani Com ex-papês que Dani A galera aí quer me atolar, né, rapaziada? Vocês não perdem o Oma Olha aí, Snipe É, eu tô com medo Por isso que eu tô aqui, ó, cara Não, não, o bagulho é a sonheta, pô Só tem 25 Continua em frente Parou com as ilhas? Por enquanto sim, Thiago Então me dá brincando Ai, ó o Sniper tá aqui Ai, tirei a, a milha Tem um design por cima de mim aqui Ai, Andinho Então... Foi aí, né? Marcando nova zona segura Segura aí Bora Ai, vai, vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? A equipe inimiga da casa de você Não deixa Ah, não precisa Aí, não jogou boa Bora Hum Tenho arquivos detalhados Da mamada Hum Tamo together Gabrielzão E tu, como é que tu tá? Tudo na paz? Qual que é boa? Conta aí qual que é boa pro Nandão Já mamou hoje, Gabriel? Vante inimigo E aí, Carlos? Nando leva eu pra andar da brava, claro Imagina eu e tu andando passeando Imagina eu te boto a pilotar Eu vou só te roçando por trás Imagina Imagina o Nandão te dando uma roçada por trás Vou te dar uma roçada por trás E aí 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 Só tem mais dez Entrega de armamento ao caminho Eu vejo tudo Não volta mais, meu querido Já acabou o baracobaco aqui Entendeu, um bocado de leite Vai, escapou Não precisa dessa violência não, mano Algo da caçada definido Pode matar Ele acha que eu sou bobo Que eu vou botar a cara ali Sabendo que tu tá marcando ali Tá, daí tu não quer brincar daí Eu vou lá matar aquela caçada Eu acho que vale a tentativa Tá, mano, eu não ia atirar em ti, mas Ah, vai dizer que agora que só te mata É porque tu tá estunado O gás tá bem na sua cola Vamos Tchau 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 vai tomar no teu rabo vai tomar no teu rabo não ia ficar trocando aqui nova zona segura destacada não ia ficar trocando aqui não, 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 não não, 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 não não, 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 não Outra nova zona segura Jair está se aproximando 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 o Jair Ou já tem o Xbox Aí o Pix é mais dispensável Tudo é pensável Tudo é pensável mesmo Poxa esse vídeo Eu mandei o seu duas vezes Fala que não foi descontado aqui Ah é Facebook Tem que ter saldo né Will Tem que ter saldo no cartão Obrigado pelo Pix Tem que ter saldo no cartão Eu vejo tudo Eu vejo tudo Eu vi o Mamatudo Ah os caras é foda né Will Fala Davi Vamos ver se o cara Não ia fazer uma coisa Vamos lá A última bala, cara. Boa, e aí, Alberto? Se eu ganhar o PS5, eu passo outro aí pra regar do dobro do valor, né? E quando eu entregar... Aí, não, Deus ali. Não, isso aí não pode. Isso aí não pode. Isso aí não pode. Rapaziada, mas eu vou dizer um negocinho, ó. Que nem a gente tá indo bem na rifa e pá, tá ligado? Não, nem nada, mas é porque é o Nandão, né? Que eu acho que o cara vai fazer uma rifa do zero, assim. Bah, não sei não, rapaziada. Muito difícil, cara. É que muita gente não compra nem pelo que é só do play, né? Muita gente tá comprando pra me ajudar mesmo. Que eu, com esse dinheiro aí, o Nandão vai arrumar os dentes. Nandão vai arrumar os dentes. Imagina, vai arrumar o dente pra melhorar a mamada, né? Pra não ficar batendo no dente, que é muito grande e torto. Um brinque-se. Só um pouquinho, rapaziada. Fica aí, fica aí. Fica aí, Bob Lee. Fica aí. O que eu acho engraçado nas lives do Codio é que todos podem pedir os lodos, mas os lodos só não fazem milagres. Não, mas ajuda. Não, 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 não. Mas ajuda. A arma, a arma já é... A arma já é 50%. A arma já é 50%. Tem inflamação, ripa e elton. Inclamação, ripa. Tem vezes que tu não mata o cara porque tua arma é ruim. É ou não é? Ah, problema é os outros 50%. Ah, mas daí, né? Hein? Mas daí não vai vir lá. Ai, mano. Tem arquivos detalhados. Essa aí foi boa. Problema é os outros 50%. Nossa, mas aí pra esse cara eu vou ficar brabo, hein? Cara, eu vou enviar o dedo no rabo desse cara aqui. Meu Deus, tá que fora, mano. Mas não se preocupa, mas não se preocupa, rapaziada. A stun não é roubado. Quem fala que a stun é roubada é porque é showroom. Tô aqui, meu querido, pode vir. Tô aqui, meu querido, pode vir. Olha lá onde é que teve o sniper, cara. Ué? Como assim não tá dando pra copiar o link da ripa? Inclamação, ripa. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Curte só. Agora vai dar, ó. Então, ó. Aqui, ó, Diego. Curte. Se não der agora, tu vai ter que me dar uma mamada. Duvido que não dá agora. Poder pegar um vant, ó. Aham. Vant não, quer dizer, o bunker. Ó, o cara matou o outro e jogou o vant avançado. Já olho, Chuchu. Já olho, ó. Agora eu vou no bunker, né? Hum. Chuchu, já olho, Chuchu. Soldado inimigo por perto. Tenho arquivos detalhados. O Ká está se aproximando. Realocando a zona segura. Tenho cuidado, Chuchu. Não. Eu vejo tudo. Nossa. Vant sem combustível. Voltando para reabastecer. Voltando para reabastecer. Voltando para reabastecer. O cara está jogando duo aí. Não é possível. O cara está jogando solo versus duo. O cara está jogando solo versus duo ali, cara. Eu vejo tudo. Vant iniciando o voo. Ai, olha. Ai, olha. O terceiro. Esse cara que está me dando gote. De novo, ó. Não é esse? Não é esse aqui? Não, não. Não é. Não é. Inclamação apanhador, Gustavão. Agora fodeu, rapaziada. Inclamação apanhador. Inclamação apanhador. Inclamação apanhador. Inclamação apanhador, Gustavão. Ajuda nós aí. O que é isso? Jogou um balão e vai vazar mesmo? Argumento indo para a sua direção Alguém correado chegando Por que que está dupando duas caixas agora? Ai, do lado outros Ai cara, olha lá mano Boa, vamos lá meu querido, boa, jogou muito Que ripa é essa do PS5? Opa Que isso? O chuchu O chuchu O chuchu mandou um fix De 150 mamadas Opa, isso quer dizer Reais Valeu chuchu Valeu chuchuzão Caralho O chuchu ele Cara, eu vou ter que Eu vou ter que Ai cara, assim Eu vou ter que liberar né Vou ter que liberar pro chuchu Não adianta rapaziada O chuchu vai ter que Valeu chuchu Obrigado meu querido Obrigado chuchu Muito obrigado chuchu Obrigado ai pela Pela moral De coração mesmo irmão Chuchu ele Ele é diferenciado né chuchu Obrigado chuchu Meu amigo do céu Boca de mel Obrigado tá chuchu Puta que pariu Rapaziada eu quero ver geral Escrever no chat Chuchu o brabo Bora rapaziada Chuchu o brabo Vai vai Eu quero ver Chuchu o brabo Obrigado hein chuchu De coração mesmo irmão Tu não Me ajuda demais chuchu Demais mesmo assim ó Tu ó Tu é brabo Tu é brabo Cadê o link aqui ó Vou botar aqui ó Aqui ó meu querido Deixa eu botar o link Obrigado hein chuchu De coração mesmo irmão Tem palavras ai pelo Pelo apoio tá Chuchu é Chuchu é foda Tá ai ó rapaziada Chuchu brabo Obrigado hein Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos ai pelo Nossa cara tá com 62 mil Matou 22 Ué, esse cara aqui vem em um X1 Esse cara aqui, não sei não, apaziada Esse cara aqui, ele tá muito Obrigado, hein, Xuxu Obrigadão mesmo Ih, esse cara aqui tá de hack Esse cara aqui tá de hack Esse cara aqui tá de hack, cara Esse cara tá de hack, mano Esse cara tá de Uau, hack Olha o sábio que o cara vai aparecer, cara Ah, não, mano Ó, ele sabe, ó Ah, o cara tá de uau, hack, cara Mano, eu conheço o jogo, cara Só pra um jeito que o cara se mexer Nada conta, né, mas o cara não tem Esquilpa 22, pra 22 Ah, eu sabia, né, cara Ah, ó lá, ó lá, ó Ah, não, ó lá, ele sabe que cadê os outros, cara Olha ali, ó Ah, não, cara, eu sabia, né, mano Olha isso É foda, rapaziada, foda, duro, hein, jogo duro Pode chorar, é, aham Aham O cara sabe tudo, onde é que tá todos Uhum, tá bom Olha aí, ó, olha aí, ó Olha aí, ó Sabe que tem outro ali, ó É, tá certo Ah, tá certo, é Tá certo, eu tô chorando mesmo Eu, deve É o Henrique que deve saber do jogo mesmo Deve saber do jogo Preciso de fogo Alvo marcado Deixa eu atualizar aqui Deixa eu atualizar 370 Só um pouquinho 370 mais 105 Só um pouquinho É, eu não sei nada mesmo Vai 370 Opa 370 mais 150 do Chuchu 520 520 Não, eu não sei nada mesmo 520 Obrigado, hein, rapaziada Obrigado, Chuchu De coração mesmo Denuncia Não, não, vai Não vai adiantar nada Não vou nem perder meu tempo Ó, ele sabe que o cara tá lá Embaixo, né Da nega, não vou falar E o outro tá ali Ó Olha lá, ó E ainda é horroroso, né É horroroso Deixa eu ver aqui, Gustavão Valeu, Gustavão Pica de Grilo Obrigado, hein, Gustavo Obrigado pelos velhos do Pix, hein É nóis, Gustavão Ó, aí, ó Tá certo, tá certo É, tá certo Cadê? Ai, cara, olha Tá louco Valeu, Gustavo Obrigado pelos 10 no Pix, hein, meu querido Tamo junto, hein, Gustavo Deixa eu ver os carxingando ele aqui no Pix Vamos lá 530 530 Não, não Tá certo Valeu, hein, Chuchu Ah, é o palcão? Ah, então tá Obrigado, Chuchu Obrigado pela Obrigado, Gustavo Obrigado pelos Pix, hein, rapaziada Tamo junto, hein Vamos ver os carxingando ele aqui Vamos ver os carxingando ele aqui Rapaziada, a mulher não tem 75, ó Só clicar Até vovô Ah, safado Tá usando o Alhack, hein Tá usando no final O último ele ganhou Tá cheatado, hein Sem vergonha Aham Ah, ó Safado Ó a risada Tá cheatado, né Sem vergonha Tá de Alhack, né Safado Só denunciar, Fernanda Eu tô ligado quem tu é Sem vergonha Não vale nada, ó Não vale nada, ó, mano Por enquanto Tu tá jogando A mulher deve tá dando o rabo lá Pra outro lá, tá ligado Tu tá dando o cheater aí É, qual é que é É quando Vou meter a piroca na muceta dela Ah, safado Né, viu Não, não é cheater Não é hack Ele não tava Ele tava de Alhack Ele não tava de Alhack Ele não tava com Ele não tava com nada Ele tava de Alhack Nossa, humilde Ele não tava com nada Ele tava de Alhack Ele não tava segurando o recorte das armas Ele não tava com o Macro Não, ele tava de Alhack Ele tava só vendo Só Só vendo dentro da parede Só Ah, conheço, né Eu conheço Deixa eu Como é que era o nome do Meliante ali Como é que era o nome do Meliante Vem pro X1 Bagulho assim, né Aham Ah, eu conheço, né Ah, do cara sabia que era eu também, né Deixa eu A 29 minutos, né Vamos ver aqui Eu só jogo e jogo FPS a vida inteira Relaxa Obrigado, hein, Gustavo Obrigado, Gustavo Obrigado, Chuchu É, chora muito, né Tá certo É Obrigado, hein, rapaziada Obrigado pelos pics Obrigado pelas estrelinhas Tamo junto, hein Deixa eu colocar aqui Vamos ver É, chora muito Isso é foda Isso é foda, mano Obrigado, hein, turma Obrigado pelo apoio de todos vocês, hein Ah, cara Eu não vou nem perder meu tempo Passou Passou, passei, passei Aonde? Opa, deixa eu ver aqui Quanto tempo tava? Vamos ver Direita ou esquerda? Tava Ah, aqui Pronto Vamos ver aqui, rapaziada Ah, não Eu conheço, né, rapaziada Eu conheço meu eleitorado Vamos ver aqui, rapaziada Quantas rifinhas foi? 120 123 Foi bastante hoje, ó Tem três números Tem três números, né Rapaziada, se quiser ajudar o Nandão Mandou exclamação, rifa Pá, barbada, né Tamo junto Obrigado, obrigado, rapaziada Deixa eu ver o bagulho aqui Rapaziada Nandão vai de beise Quero agradecer demais Daí o apoio de todos vocês Deixa eu ver se o Cleo tá fazendo live Deixa eu ver se o Cleo tá fazendo live Vou mandar vocês lá, tá Não sei Muito obrigado a todos E aí, de alguma forma, ajudaram Quero agradecer o Brabo, né O Chuchu, como sempre Dando aquela moral, né O Gustavo do Pix Quero agradecer o Mário O Bruno O Léo A rapaziada Que comprou a rifa aí Que eu não consigo saber Quem é que é, né Mas eu quero agradecer De coração Todos vocês, hein Não, Cleo Não tá em live E eu vou de beise Tá bom, rapaziada É isso aí 123, ó Números já foi Não sei quantos por cento Mas é isso aí Já foi, eu acho Um terço, né Quase Não, menos De modo que adquirir Uma CB1000 CB1000 Tamo junto, tá Meus lindos Muito obrigado Fiquem com Deus Obrigado aí pelas estrelinhas Da noite a gente volta Tá bom Falou E foi E foi Tchau 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 Tchau